E de Neusol, encerrando esse final de semana, vamos falar assim, olha, não há luz que não aprende isso, o que deva deixar de aprender com quem está na luz divina, na luz de Deus. Então caminhe com essa luz, vai ser muita gente tentando fazer muita coisa na sua vida, é o teu karma, vai ter muita gente que vai invejar por você ser uma pessoa de luz, ter luz própria, a pessoa não tem, ela vai invejar, ela vai tentar destruir, por nada, por motivo nenhum. Existem karmas e karmas, formas e formas, construções e construções, o fato de você ter a sua vida de missão e ter vindo aqui, isso, sempre vai te colocar diante das tuas dificuldades. Aquilo que você superou, isso em vidas passadas, em formas passadas, isso não mais te interessa passar, ou viver, não é? Então vai te interessar passar por situações, ou se te coloque situações deprimentes, situações de confrontos, situações de problemas, situações geradas, situações de infernos, infernos dentro de si, que vai ter que ser superado, e infernos que muitas vezes as pessoas criam, isso, criam e criam, e aí você vai ter que aprender a saber lidar. Espelhar é a luz do alto, na humildade, piedade e clemência, para tudo aprender. A vida não é fácil para ninguém. Isso eu saúdo as forças ciganas, que nesses dias todos estarão me acompanhando. Está todos os dias, mas por esses dias muito mais, pelas necessidades das quais eu vou ter, e das quais eu tenho, não é? Isso, por motivos e motivos, dos quais aqui eu não posso ficar mencionando. Muitos até sabem, já se espelham, não é? Pelas publicações, pelas coisas que eu tenho colocado, tenho observado, assim, algumas coisas que parecem até loucas, não é? Isso pode até parecer, viu? Mas se tem uma coisa que eu não sou, hipócrita. Isso, isso. É todo um desenho, assim, colocado, não é? Isso. Muito complicado e muito complexo. Que Pai Grande nos abençoe. Salve a Tissara Cigana. Salve a irradiação. Isso. De Mãe Saracali. Obrigado, Mamãe Saracali. O Pichá Saracali. Isso. Salve todo o amor do alto, que deve nos colocar e nos fazer aprender. Que fiquemos livres dessas doutrinas, desses dogmas, que criam guerras, criam situações piores, criam situações onde querem pôr o que você tem que ser, o que deve fazer, como deve andar, como deve agir. Isso. E acaba colocando na cabeça das pessoas situações de céus e infernos, que são situações criadas de forma indevida, onde mais atrapalha do que ajuda. É uma anestesia. É uma questão toda energética, que esse planeta passa, era 3D. Isso. E aqui, tudo acontecendo na hora certa. É na hora de Deus. Isso. Que o amor nos levante, que o amor nos salve pela nossa parte a fazer. Ele nos salva, independente do que for. Faça a tua parte com Deus. De resto, nenhuma verdade será construída. Pode, aos olhos humanos, isso, de repente, achar que está sendo construído e dando certo, como de repente, por dezenas de vezes, pode ter dado certo. Mas Deus, lá de cima, estava sondando. E permitiu. Para ver até onde vai a maldade humana. Isso permitindo acontecer. E a pessoa achar, eu estou no lucro. Eu estou certa. Está dando certo. Isso que eu estou fazendo realmente acontece. Acontece porque Deus permite. Mas Ele está espiando a maldade no seu global. E isto você não passa em ninguém, nem eu. Ninguém passa por cima. Que mais Saracari nos banhe da sua sabedoria. Dos seus mistérios. Das suas luzes. Do teu amor. Ednilson, filho de pai, Orixá Xangô. O que importa é a mensagem. Porque às vezes a pessoa questiona. Nossa, mas está assim, está mostrando. Ué, olha a mensagem. Não precisa ficar olhando eu aqui dentro do banheiro. Ou com toalha, ou sem toalha, etc e tal. Não, a pessoa quer ficar presa ao modo como estou. Ao modo como estou, Deus sabe. E jamais eu faria uma coisa indigna aos olhos dEle. Isso. Que o amor filtre a saber o que é essencial e necessário. E leve, leve, leve nos caminhos do vento. Filhos do vento e da paz e da luz. Um grande abraço.